Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, e no vídeo de hoje, bora para o quinto dia do evento, labirinto do vento. Agora tem que fazer 3.800 pontos, moedas no caso aqui, né? Então, vamos lá. Dá pra entender esse povo, eles entram, pra participar do evento, mas não aceitam. Aí eu sou o caçador. Aqui no vinhedo é meio doido. Eu coloco isso aqui, pressentimento misterioso. Isso demora um pouquinho pra carregar. Mas ele mostra a direção que tá, né? Acho que eu vou utilizar ele mesmo. Aí vai começar. Essa lanterna tá suspeita, hein? Olha, mal começou, parece que já tem um aqui, hein? Não é não, porque ele não pode entrar na barreira. É, agora vai começar. Tá chovendo ainda pra ajudar? Aqui no canto sempre esconde alguém. Tem que olhar nos cantinhos que... Quando vir a lâmpada dá pra subir nesses cantos aqui. Ah, então tem alguém pra cá. Ó, uma lâmpada em cima de um... Era armadilha, olha só. Olha. Será que esse sensor, ele mostra... Ele mostra armadilha também? Agora eu vou ter que esperar bastante tempo pra utilizar de novo. Ah, olha lá em cima. Olha lá em cima do telhado, a lâmpada. Duas ainda? Sério mesmo? Será que vai ter dois aqui em cima? Oxi. Ah, era armadilha. Olha só. Quanta armadilha. Ó, tô usando a habilidade e não tá pegando a pessoa, pô. Ó. Que viagem é essa? Aí, pegou um. Agora. Será que vai estar em cima do telhado? Usei a habilidade, uma coisa de não usar nada. Ah. Então. Eles gostam de se esconder longe. Faltando mais um só. Ah, já até vi. Até vi mexendo. Aí. 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 Vamos de novo. Aí. Agora eu sou o cavaleiro errante. A gente vai aqui. Nesse lugar de Inazuma. Eu vou assim mesmo. Vamos começar. Aqui é meio tenso esconder, hein. Olha. Já tem gente correndo ali pra trás já. Será que alguém pensa em subir aqui em cima? Será? Com certeza, né? Se eu conseguisse subir. Deixa eu ver uma coisa. Se eu conseguisse subir em cima do negócio ali. Ia ser da hora. Vou tentar. Ali, ó. Em cima daquela telhada. Ninguém consegue ir lá. Tem que tomar cuidado senão eu vou cair daqui. Olha só. Ó, o Shell tá brabo, ó. Ó, o outro. Pegou, pegou. Pegou. O Dominus tava correndo que nem doido ali. Rosquei aqui. Nossa, vamos agora. Ah, não. Quem vai vir, viu? Será que viu? Será que viu? Ai. Ai. Ele é um boneco aqui em cima aqui. Vai suspeitar. Quer ver? Ih, fui pra lá. Nossa, me salvei. E agora, se eu subir aqui, eu tô lascado. E agora, se eu subir aqui, eu tô lascado. Nossa. Aqui eu tenho uma vista privilegiada. Ih, tá vindo pra cá. Ah. Nossa, vou ter que pegar essa ultimítica dela. Ai, caiu Justo ali em cima Vai pra lá, vai, Shiel Aí, usa isso aí, mas fica lá Ai, tá enroscando Enrosca não Nossa, eu tô indo na direção do caçador, brincadeira isso Ele nem viu 20 segundos A caixa toda bugada Subindo aí Aí 510 moedinhas Aí, deixa eu ver aqui os prêmios É, agora não tem mais Gemas, né Então a gente vai ter só Livrinho de experiência e mora Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Valeu e falou Boa noite E aí 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 O que é isso?